Bom pessoal, saída do bairro residencial Porto Seguro, em Caratinga, na BR-458, sentido ao trevo de Ipapa. Próximo ao posto Beira Rio, formou-se essa cratera aqui na vazante da Lagoa Silvana, aproximadamente 100 metros de buraco. E isso aqui se formou durante o período chuvoso, e justamente nesse momento tem esse outro problema, da interdição da BR-381 em Nova Era, e aqui a BR-458 virou a principal rota de entrada e saída do Vale do Aço. Alô representantes do Vale do Aço, alô Denit, alô Brasília, alô Belo Horizonte, vamos dar um jeito aqui na BR-458, porque senão isso vai cair tudo, meu irmão. Não vai sobrar nada e não vai passar ninguém por aqui, se nada for feito. Não vai sobrar nada e não vai passar ninguém por aqui na BR-458, porque senão isso vai cair tudo, meu irmão.